Especial Namorados e o Road Lab de hoje está diferente, pois nós temos uma convidada especial que vai nos ajudar com as dúvidas existenciais da vida. O papo reto de hoje eu convidei a Julie, minha esposa, que já tem uma longa experiência no mercado de moda, para nos ajudar num novo quadro chamado Com Que Roupa Eu Vou. E aproveitando que o amor está no ar, o evento de hoje é... Jantar dos Namorados. Jantar dos Namorados. Então, como diria o nosso filho Franco, bora lá. Bora lá. E aí, gostou? Gostei, lindo. Tem uma textura, lindo, a cor off, mas... Jantar de moletom? Tá. Vou testar outra coisa. Bola. E aí, gostou? Tá linda essa camisa, adorei o xadrez. Mas quem sabe tu guarda essa fanela para o show da tua banda? Vamos testar outra. Outra? Outra. Bora. Linda jaqueta nova? Lançamento. Bem quentinha. Chegando no site esse mês. Parece ser bem quente, né? Bem quentinha, forrada, matelada. Tô pronto, bora? Vamos tentar algo menos esportivo? Última vez. E aí? Bora? Agora sim. Eu amo essa camisa de veludo. Tá lindo. Bora, então. Tô pronto? Bora. Vamos. Posso me arrumar? Pode se arrumar. Pode se arrumar. E aí? Se identificou? Deixa o comentário aí. Chuli! Bonezinho pode?